Essa é uma aula do canal Alicem Aquino. Inscreva-se! Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de resolução de exercícios de cálculo. Nessa videoaula, nós vamos resolver três exercícios que envolvem limites infinitos, que são aqueles limites cujo resultado dá mais infinito ou menos infinito. Mas antes, alguns recados. Você já está inscrito no canal? Se está, ótimo! Faz parte da nossa comunidade. Se não está, inscreve-se! As videoaulas desse canal serão úteis para você durante todo o seu curso de graduação e, às vezes, até depois que terminar sua graduação para estudar para concurso ou para pós-graduação. Outro recado. Que tal você ajudar quem lhe ajuda? Acesse www.lcmaquino.org.ajude. Beleza? Vamos agora lá para os exercícios. Vejamos aqui esse exercício. Considerando o gráfico da função f ilustrado abaixo, determine. E aí ele pede no item A, limite quando x vai para menos 3 pela esquerda de f de x. No item B, limite quando x vai para menos 3 pela direita de f de x. Item C, limite de f de x quando x vai para 2. E o item D, limite de f de x quando x vai para 5. Vejamos, então, aqui a análise desse gráfico. Então, veja, x indo para menos 3 pela esquerda. Então, eu tenho que pegar e considerar, indo para menos 3 aqui, para valores menores. O que acontece com o valor da função? Ela se aproxima aqui, vamos marcar, de uma assíntota vertical. Olha só. Então, deixa eu tentar marcar aqui mais ou menos para vocês. Então, beleza. Veja o que acontece. Olha só. Quanto mais x se aproxima de menos 3 pela esquerda, mais o valor da função vai lá para baixo, cada vez mais indo lá para menos infinito. Então, o resultado desse limite aqui vai ser menos infinito. Agora, vamos analisar o item B, que é o limite quando o x vai para menos 3 pela direita dessa função. De novo, temos aqui a assíntota vertical. Veja aqui para valores maiores do que menos 3. Se aproxima de menos 3, só que para valores maiores. Ou seja, menos 3 pela direita. O valor da função vai lá para cima, só crescendo aqui. Então, nesse caso aqui, o valor do limite vai ser mais infinito. Beleza. A gente fica com essa impressão de que a função vai encostar na assíntota vertical, mas, na verdade, ela nunca encosta. Do ponto de vista teórico, ela se aproxima cada vez mais, mas não chega a encostar na assíntota vertical. Beleza? Vamos agora para o outro item. Ele pede agora o limite quando o x vai para 2. E aí, ele não fala nem esquerda nem direita. Significa que ele quer que você analise os dois ao mesmo tempo. Então, vamos lá. Vamos de novo ver aqui que nós temos aqui uma outra assíntota vertical. Então, mais ou menos aqui. De novo, esses gráficos aqui, essas duas partes, não encostam nessa reta assíntota. Se aproxima cada vez mais, mas não chega a encostar. E aí, ele pede para a gente analisar o gráfico. O que acontece? Se eu fizer agora, tanto pela direita, ou de esquerda, aliás, que é para valores maiores do que 2, quanto pela direita, que é para valores maiores do que 2, veja que o valor da função vai cada vez mais lá para baixo. Então, qual vai ser o valor do limite aqui? Vai ser o resultado menos infinito. Beleza. Agora, o último item que é limite de x indo para 5. De novo, é para você analisar os dois ao mesmo tempo, porque ele fala indo para 5, não disse a esquerda ou direita. E aqui, de novo, nós vamos ter uma assíntota vertical. Então, vamos lá. Olha só. Vamos marcar aqui essa assíntota. Opa, botei aqui outra cor. Vamos aqui marcar a assíntota. Então, mais ou menos aqui, certo? Então, veja. Vamos analisar o valor, certo? 5 para a esquerda, então, para valores menores do que 5, ou 5 para a direita, ou seja, para valores maiores do que 5. Em ambos os casos, o valor da função vai lá para cima, cada vez mais crescendo. Então, qual vai ser o valor do limite aqui? Mais infinito. Então, com isso, a gente encerra esse exercício, que era só analisar o gráfico, ver lá as assíntotas verticais, e daí você dizer, analisando cada um dos limites que ele pediu, se ia para mais infinito ou para menos infinito. Vejamos aqui esse exercício. Calculo o limite quando x vai para 1 pela esquerda de 2 menos x, dividido por x menos 1 ao quadrado. Primeiro, vamos aproximar o x por 1 para ver se esse limite aqui tem alguma determinação e que tipo de limite é esse. Bom, quando eu aproximar x por 1, vai ficar 2 menos 1, dividido por 1 menos 1. Isso aqui é o quadrado. Bom, 2 menos 1 vai dar 1, e 1 menos 1 dá 0, então, vai ficar 0 ao quadrado, que é 0. Então, que tipo de limite é esse? Nós temos aqui, então, um limite onde o numerador vai para um certo número, que não é 0, e o denominador vai para 0. Esse tipo de limite aqui, o resultado dele vai ser ou é mais infinito ou é menos infinito. Para saber se é mais infinito ou se é menos infinito, a gente tem que analisar o sinal dessa função aqui quando x se aproxima de 1 pela esquerda. Então, vamos lá, vamos ver o que acontece. Quando eu pegar um x, vamos tentar marcar aqui o nosso 1, certo? Analisa aqui, x se aproximando de 1 pela esquerda. valores menores do que 1. Se você pega aqui um valor de x menor do que 1, a conta aqui dentro vai ficar negativa. Por quê? Imagina, por exemplo, 0,9. 0,9 menos 1 vai dar menos 0,1. Só que está ao quadrado. Então, significa que esse termo aqui vai ficar positivo. Então, aqui nós vamos ter algo que vai ser positivo. Beleza. Então, aqui fica positivo o resultado. Agora, e aqui? Vai ficar o quê? Bom, x se aproximando de 1 aqui pela esquerda. Então, valores menores do que 1. Então, por exemplo, bota 0,9. 2 menos 0,9 vai dar quanto? Vai dar 1,1. Ou seja, que é um número positivo. Coloca o número aqui bem pequenininho, próximo de 1. Desculpa, é isso. Próximo de 1 pela esquerda. De novo, você vai ver que essa continha aqui vai dar um número positivo. Então, no final das contas, vai dar positivo com positivo, que é mais. Então, o resultado final desse limite aqui é mais infinito. Beleza? Então, você vai lá, analisa. Se você tiver uma fração, quando você analisar aqui, x se aproximando pelo número, onde o numerador seja uma constante que não é zero e o denominador seja o zero, você já sabe que o resultado vai ser para esse tipo de limite infinito. Agora, você só tem que saber se é mais ou menos analisando o sinal. Beleza? Vejamos esse exercício agora. Calcule o limite, quando x vai para menos 2 pela direita, de x menos 1, dividido por x ao quadrado, que multiplica x mais 2. Vamos primeiro aproximar x por menos 2 para poder ver que tipo de limite é esse. Então, x indo para menos 2, aqui vai ficar menos 2, menos 1, dividido por, aqui, menos 2 ao quadrado, que multiplica menos 2 mais 2. Bom, aqui em cima vai dar menos 3. Aqui embaixo vai dar menos 2 ao quadrado, vai dar 4. E vai ficar positivo, porque tem esse menos aqui, mas está elevado ao quadrado. Então, menos 2 elevado ao quadrado vai dar mais 4. Mais 4 vezes, aqui vai dar zero. Então, 4 vezes zero vai dar zero. Ou seja, esse limite é do tipo uma certa constante no numerador e o denominador indo para zero. Esse tipo de limite aqui, eu sei que o resultado vai ser ou é mais infinito ou é menos infinito. Para eu saber qual dos dois, eu tenho que analisar qual é o sinal aqui que eu tenho quando o x vai para, no caso aqui, o menos 2 pela direita. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho o menos 2. Eu estou indo pela direita, ou seja, para valores maiores do que menos 2. Por exemplo, digamos, um valor aqui que seria maior que menos 2 seria menos 1,9, por exemplo. Podia ser menos 1,99, menos 1,999999 e assim vai. Bom, vamos lá. Vamos analisar o que acontece aqui. Se a gente coloca aqui um x como, por exemplo, menos 1,99, você vê que essa conta aqui vai dar menos 2,99, ou seja, vai dar negativa aqui em cima, certo? Quando o x se aproxima, então, pela direita de menos 2. E aqui embaixo agora? Bom, aqui se x vai para menos 2 pela direita, veja que essa continha aqui vai ficar, por exemplo, positiva, né? Porque, digamos, menos 1,9 com 2 vai dar mais 0,1, ou seja, é positivo. Já aqui, como está o quadrado, o número que você colocar quando elevar ao quadrado vai ficar positivo. Então, menos 1,9 ao quadrado vai dar um número positivo. Menos 1,999999 estudo ao quadrado também vai dar positivo. Então, no final, a conta aqui vai dar positiva, né? Então, veja, qual vai ser o jogo de sinal? Bom, se o numerador vai ficar negativo e o denominador vai ficar positivo, quando eu fizer o jogo de sinal vai dar menos. E eu sei que tem que ser infinito, então o resultado é menos infinito. Então, a resposta para esse limite aqui é menos infinito. Beleza? E então, o que você achou dessa videoaula? E dos exercícios? Ficou alguma dúvida? Coloca na sua mão de comentários. Resolve também os exercícios que eu estou colocando aqui embaixo da sua tela para a gente poder ir discutindo. Beleza? Não esqueça também de deixar o seu curtir nessa videoaula e inscrever-se no canal se você ainda não está inscrito. E vejo você nas próximas videoaulas. Tá bom? Até mais e tchau! Tchau!